Olá pessoal, bom dia! Hoje eu tô aqui pra gente finalizar o nosso vídeo do enraizador. Gente, olha como esse feijão brotou, gente, ó. E esse é o momento ideal pra gente fazer o nosso enraizador, porque, ó, o hormônio que a gente precisa, o hormônio do enraizamento, tá bem aqui, ó, ele se encontra bem na casca do feijão e aqui nesses brotinhos, que é o hormônio, que é o ácido endolbutírico, esse ácido que vai fazer nossa planta, que vai ajudar nossa planta a enraizar, tá vendo? Ó, aqui depois de seis dias, gente, é esse o resultado, esse aqui é aquele feijão que tava na garrafa pet, ó, com papel toalha, umedecendo todo dia, ó, que eu coloquei nessa garrafa pet aqui no fundinho, coloquei duas camadas de papel toalha, coloquei o feijão, coloquei mais dois papel toalha amassado e umedeci, vinha umedecendo todo dia pra ele germinar, tá vendo? Ó, usei papel toalha e água pra umedecer. E esse foi o feijão que teve mais resultado, porque lembra que eu tenho do pratinho branco, do prato de vidro e o feijão preto? Eles tão germinando, só que esse daqui, ó, germinou muito mais rápido, aqueles lá, tá começando a germinar, mas não tem muitos assim ainda, tá vendo o tamanho que ficou? Esses germinaram quase todos, ó, e tá no mesmo período, eu coloquei tudo no mesmo dia pra fazer a experiência. Como eu já disse pra vocês, eu tinha feito a experiência de deixar o feijão totalmente submerso na água e apodreceram, menos de três dias apodreceu, e esse método aqui pra mim foi o mais eficaz, ó, que é o feijão no papel toalha, umedecendo todo dia e lembrando que eu deixei no meu forno, eles ficaram dentro do forno que não pega muita luz também e olhando todo dia, gente, olha o enraizamento, ó, tá vendo? Então aqui, ó, os outros três, das outras três porções que eu coloquei pra germinar vão ficar lá até terminar a germinação pra me fazer mais enraizador aí, apesar de eu não ter tanta orquídea assim, mas vou usar nas outras plantas e vou finalizar o enraizador com esse daqui, tá? Ó, agora a gente vai pegar esse feijão aqui e vai colocar em meio litro d'água e vou deixar descansar por uma hora, tá bom? Ó, gente, aqui eu tenho meio litro d'água, ó, tá vendo, ó, 500ml de água, aí peguei esse potinho aqui, pode ser qualquer potinho que você tiver, tá? Estando bem limpinho, ó. Vou colocar o feijão aqui dentro. Gente, esse método de deixar na garrafa pet com o papel toalha, gente, ele funciona mesmo, tá? Ó, enraizou e saiu até do outro lado aqui, ó. Lembrando aqui que a gente não vai usar, não vai precisar usar o liquidificador, tá? Até porque se você bater esse feijão, olha, gente, até porque se você bater esse feijão, ele vai ficar muito grosso e quando você for aplicar na sua orquídea pode impregnar nas raízes, tá? Mas tem gente que faz com o liquidificador, é aquilo que eu falo, gente, cada um tem seu jeito de fazer as coisas, cada um faz do seu jeito. Aqui eu não vou usar o liquidificador, que foi o jeito que eu vi e que deu certo, que não precisou usar o liquidificador, então eu não vou usar. Mas cada um tem seu jeito, porque às vezes a pessoa critica a gente, ah, faz as coisas desse jeito e tal, faço desse jeito. Cada um tem seu jeito, então ninguém tem que criticar ninguém, tá? Eu vou fazer desse jeito e como eu tô falando pra vocês, é uma experiência, eu nunca usei esse enraizador e vou aplicar em algumas orquídeas aqui pra gente ver o resultado, tá? Ó, então aqui eu coloquei no potinho, vou colocar os 500ml de água, ó. Tá vendo? Porque aqui a gente não vai usar o liquidificador, mas o que interessa pra gente é essa água, tá vendo? Ó, é a água do molho. A gente não vai bater, não vai triturar, não vai precisar fazer nada. Ele apenas descansando aqui por meia hora vai liberar o hormônio endolbutírico e é isso que a gente precisa, ó. Depois de uma hora a gente vai vir aqui, vai colocar no borrifador e vai usar nas nossas orquídeas, tá? Então agora eu vou deixar descansar aqui bem quietinho e daqui uma hora eu volto, tá bom? Ó, gente, aqui depois de uma hora que o feijão ficou de molho, aí você vai pegar o seu feijãozinho aqui, o líquido, ó. Tá vendo? Não precisa de liquidificador. Eu coloquei numa garrafa pet, ó, bem limpinha. E agora a gente vai chacoalhar, tá, ó? Ó, dá uma boa chacoalhada, fica com barulho. Ó, você vai pegar, chacoalhar bem. Pega a garrafa pet, dá uma boa lavada nela, não precisa esterilizar essas coisas não, tá? Só dá uma boa lavada pra tirar qualquer vestígio de refrigerante, tá? Aí você coloca aqui, ó. Eu não mostrei colocando na garrafa pet porque deu um pouco de trabalho, porque os feijãozinhos ficam entupindo aqui, ó. A entrada da garrafa, então não precisou, tá? Aí você coloca aqui, ó, dá uma boa chacoalhada, ó, tá vendo? E agora a gente vai colocar aqui na garrafinha, no borrifador, com o auxílio do nosso funil. Tomar cuidado pra não entupir. Ó, colocar devagarzinho, pra não cair os grãos pra não entupir, tá? Ali o funilzinho, ó. Aí, gente, lembra de etiquetar a garrafinha que vocês forem guardar, tá? Uma garrafinha escura, pode guardar na porta da geladeira por até 15 dias, tá? Aí coloca numa garrafinha escura. E dentro de 15 dias você pode estar utilizando. Colocar tudo aqui, ó. E aqui tá pronto o nosso super enraizador. Deixa eu tirar essa bagunça daqui. Ó. E aqui tá prontinho pra uso, tá? Aí eu vou fazer a aplicação nessas duas orquídeas aqui, ó. Como é uma experiência, eu não vou passar em todas. E tem gente que fala, eu vi vídeo falando pra passar de 6 em 6 meses. E também muitos inscritos do canal falando pra mim que usa de 15 em 15 dias e que tem um excelente resultado, tá? Então aqui eu vou aplicar nessas duas. É, vou passar de 15 em 15 dias até a gente ver o resultado, tá? Se tiver um resultado bom, eu vou falar pra vocês. E se não obter nenhum resultado também, vocês vão saber tudo aqui no canal, aquilo que eu falo. É uma experiência. Pode dar certo, como pode dar errado. Mas o que ia acontecer aqui, eu mostro pra vocês. Vocês sabem que eu mostro tudo, né? Quando eu faço alguma experiência que não dá certo, eu mostro. E quando dá certo, eu fico muito feliz e mostro também, tá bom? Então aqui eu vou aplicar nessas duas orquídeas. E vamos ver o resultado, tá bom, gente? Ó, gente. Então aqui, ó. Agora eu vou fazer a aplicação nessas duas orquídeas aqui, tá? Você aplica. Ó. Não precisa passar muito, tá? Ó. Vou aplicar na minha catleia também, que tá em recuperação. E depois eu vejo se eu achar que eu devo passar em mais alguma ali, eu vou passar, tá? Ah, e lembrando que quando... Você pode usar também esse enraizador. Quando você vai fazer o replante de alguma orquídea, aí você também vai querer dividir a planta ou só fazer o replante mesmo, você pega esse líquido, aí você coloca num potinho, gente, ó. Pega o nosso enraizador, coloca aqui no potinho. Eu vou fazer isso quando eu for replantar a minha... Opa, a desastrada. Eu vou fazer isso quando eu for replantar... Gente, esse barulho é da máquina, tá? Relevem. Eu vou fazer isso quando eu for replantar a minha... As minhas orquídeas aminidendróbion. E a minha... O Bruno me ajudou a identificar aquela minha aminioncídeo, que é a... É a... Oncídeo twinkly. Acho que é assim que pronuncia, tá? É a Oncídeo twinkly. E quando eu for replantar... Fazer qualquer replante aqui, eu vou tirar a planta. Vou deixar meia hora de molho aqui, ó. Ela dentro da solução. Pra ela absorver os nutrientes do enraizador, do ácido endolbutírico. E depois eu vou fazer o replante. Fazendo isso, não tem necessidade de aplicar o enraizador. Porque ela já vai ter absorvido os nutrientes do... Do nosso enraizador, tá? Então quando eu for fazer o replante, vou tirar ela lá do vazinho. Vou deixar meia hora aqui dentro. E depois eu vou fazer o replante normal, tá? Pra ela absorver os nutrientes. Então, gente. O vídeo do enraizador foi esse. Vamos torcer pra dar certo. Que eu tenho certeza que vai dar. Gente, olha o barulho da máquina. E... Eu fico por aqui, gente. Ó, quem gostou do vídeo, deixa o seu joinha. Curte, comenta, compartilha. Me segue lá nas redes. O Instagram, o canal Karina Amor Orquídea. Tudo junto. O e-mail aqui do canal é o Karina M. Souza. 1,979, arroba de e-mail.com. E tem o nosso WhatsApp lá. O nosso grupo que é o Eu Amo Orquídeas. Quem quiser participar, deixa o número aqui. Que eu adiciono lá no grupo, tá? Pessoal, quem não é inscrito, inscreva-se. Clica no sininho do lado da palavra inscrito. Pra ativar as notificações. Porque o YouTube não tá mandando as notificações dos nossos vídeos novos. Então, você se inscreve. E depois, quem já é inscrito, clica no sininho. Pra quando eu tá postando esse vídeo aqui, chegar a notificação pra vocês, tá? Então, beijão. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foram três vídeos pra... Porque foi desde que eu coloquei o feijão pra germinar. Até finalizando aqui no nosso enraizador, tá? Então, beijão, gente. E até o próximo vídeo, tá? Tchau. Desculpem o barulho da máquina, tá? E aí E aí